Eu me vendo até o encontro, se vai cuidar de mim Quero calar, preciso calar, de um amor assim Sinto a felicidade, gostava procurando A saudade do Cristo em você, todo me entregou Esse teu beijo no olhar, meu olhar de lado De quem quer se dar, deixa meu corpo suar Doido, apaixonado, louco pra te amar É só você chegar, pro céu ficar azul Nada me faz mais viver Eu te amo É só você chegar, pro céu ficar azul Um mundo de paz se faz aqui Como eu te amo E aí E aí E aí E aí E aí E aí